O que é o futebol? 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 Aos 13 minutos do primeiro tempo. Ivan recebe de Pérez e toca para Moré, que faz. Ceará, 1 a 0. O futebol? O futebol? O futebol? O atacante Moré emplacar o segundo gol, depois desta cobrança de falta de Amarildo. E chegando também Danilo Rios, bola na área do Atlético. Vamos ver quem sobe, Moré de cabeça. Balanço. Gol. Do Bahia. Moré. Vai mandar na área o Maricá. Bola viajando, vem chegando o Bahia, olha a testada para a meta. Balanço. Gol. O do Bahia. Já vai se deslocando ali o Fábio, cruzamento para a área. Ferronato. Largou quem sabe agora. Gol. Gol. Está na rede. E é do Bahia. O vira-vira do Bahia, Moré número 9. Cruzamento do Marconi. O goleiro Ferronato papou um frango em Itabaiana. Ele largou uma bola fácil. Um para o Itabaiana, cinco minutos e meio de segundo tempo. Correndo, Carlos Alberto se apresentou, recebeu o Carlos Alberto. Pode caprichar no cruzamento, Moré de cabeça. Balanço. Gol. O do Bahia, Moré. Moré, Moré escorando o cruzamento muito bem feito pelo Carlos Alberto. Um minuto e vinte do primeiro tempo. O Bahia larga na frente. Moré de cabeça. Está marcada a falta. Moré já cobrou. Está valendo. Tiago. Olha o passe para o Moré. Recebeu o Moré. Encarou a marcação. Tentou fazer o drible em cima de dois jogadores do Vistórios. Tropeçou. Está marcado o pênalti. Autorizado o Moré. Aqueceu o chute, Moré. Bateu. Balançou. Gol. Do Bahia. Moré. Olha aí o Carlos Alberto. Fez o cruzamento na área. Vai subir, Moré de cabeça. Balançou. Gol. Gol. Gol do Bahia. Moré. Moré. Atacante das graças. Tricolor. Recebeu. Pressionado pela marcação. Voltou até o Humberto. A bola em direção. Moré. Quem sabe agora pintou o gol do Bahia. Bateu para a meta. Moré. Balançou. O gol do Bahia. Moré. 46 e 30. O Bahia empata. Moré cobrou e fez o segundo do Bahia. Para a alegria de poucos torcedores tricolores. Quem saiu na frente foi o Bahia. Quem saiu na frente foi o Bahia. Aos 25 minutos com Moré. Aos 27, Moré após receber passe de Thiago Neiva abriu nova vantagem. 2x1 Bahia. 2x1 Bahia. Pelo meu cronômetro. São passados os 15 minutos. Etapa. Etapa inicial de jogo. Primeiro tempo de partida. 15 minutos. Olha o Verdão tentando. Moré deu bola para o meu. Vai pintar o gol. Jean. Caiu sozinho. Moré bateu. Para ver também. Olha o tipo do Verdão. Bola para o Moré. Vai pintar o gol da virada do Verdão. Ainda Moré girou. Bateu para o gol. Bateu. Alto do gol do tipo de casa. Vem conduzindo a bola pela intermediária. Vem descendo. Toca a bola para o Moré agora. Faz o pivô Moré. Abriu jogada pela ponta. É foda para o tipo de casa. Paulo Salles para o Moré. Vem a marcação. Ainda Moré com ela. Prende a jogada. Fica sem opção. Gira para o meio. Toca a bola de lado. Recebeu o José. Olha o Moré. Fez boa jogada. Invade o área. Vai pintar o golaço. Bateu para o gol. Defendeu Marquinhos. No estádio Antônio Inácio. Encarou o campeonato brasileiro da terceira divisão. Zero para o time do Porto. Zero também para o time do Icácer.